Olá pessoal, pois é, sem camisa, esse é o título. E por que eu estou falando isso? Eu estou vendo toda essa movimentação sobre o que aconteceu com aquele cara no Carrefour e depois o que fizeram, o vandalismo, dizendo que Black Life Matters, quer dizer, vidras negras importam. Eu sou totalmente contra isso, não sou a favor disso. A minha vida, por eu ser negro, importa. A vida de um companheiro meu, ou de um não conhecido, que seja de pele branca, também importa. Amarela, seja lá o que for. Agora eles estão querendo atrelar tudo à condição negra, tudo à condição de cor, tudo à condição, sabe, uma coisa tão nojenta. As pessoas estão querendo colocar agora tudo como se fosse um racismo. Você sabia que o negro tem racismo com ele mesmo? Tem um preconceito consigo mesmo? Agora estão querendo confundir todas as coisas? Eles partem para o vandalismo e se diz amor? E que vidas negras importam? Não, não é só a vida negra que importa, não. É todas as vidas importam. A vida do ser humano importa. Eu sei que os seguranças eles exageraram, deixaram subir para a cabeça, mas eles foram agredidos primeiro, porque o cara foi conduzido normalmente para fora. Veja o vídeo. Aí eu fico vendo esses babacas, que ficam se aproveitando, sensacionalistas, dizendo que o Brasil é o país que mais mata negros, que o Brasil é o país que mais judia dos negros. Deixa eu falar uma coisa para você, meu caro. Fique sabendo disso. Eu trabalhei na Uber durante um período de quase um ano. Sofri três assaltos. Os três assaltos foram negros que me assaltaram. Ué, um negro assaltando um outro negro? Então, pela lógica, eu não era para ter sido assaltado pelos negros, porque eu sou negro. E no último assalto eu tomei um tapa. Fui chamado de vagabundo. Filho disso, filho daquilo outro. Por negros que me assaltaram. E agora vocês vêm com essas conversas fiadas, esses montes de filósofos que ficam lá dentro dos seus palacetes, com seus dinheiros, dizendo, com essas conversas mansa, fiadas, dizendo que o Brasil é um país totalmente racista. Eu sei que existem pessoas racistas, mas o Brasil não é totalmente racista, porque o Brasil, ele tem uma miscigenação, uma misturada entre negros e brancos, alemães que casaram com negros, japoneses que casaram com negros, italianos que casaram com negros, e agora vêm vocês com essas conversas fiadas. E muito negro bobo, negro bobo, negro bobo, caindo nessa estupidez, nessa falácia, nessa idiotice, causando a divisão, causando a divisão. Eu tenho amigos de várias, eu tenho vários amigos, eu tenho vários conhecidos, pessoas com a pele clara, que me respeito, não pela condição de eu ser um negro, mas pela condição de eu ser uma pessoa com caráter ilibado. Não vai ser a minha cor que vai definir o meu caráter. Não é a cor que define caráter. Não é a opção sexual que define caráter. Não é a opção religiosa que define caráter. O caráter está atrelado, está atrelado à pessoa, ao ser humano. Da mesma forma que tem um negro caloteiro, existe um branco honesto. E da mesma forma que tem um negro honesto, existe um branco caloteiro. Da mesma forma que existe um bandido negro, existe também um bandido branco. Aí agora vem essas conversas fiadas, essas palhaçadas, esses mimimi, essas idiotices. Por isso que eu estou aqui, sem camisa. Sem camisa. Será que é a minha cor que vai definir quem eu vou ser daqui a 10, daqui a 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos? Ou vai ser o meu caráter? Será que vai ser aquilo que eu decidi ser? Que vai projetar, que vai me lançar no futuro? Ou vai ser a minha cor, que vai definir se eu vou ser um ladrão, se eu vou ser um bandido, se eu vou ser um assassino? Eu tinha tudo para dar errado nessa vida. Uma família desestruturada. Uma família totalmente desestruturada. Mas a minha mãe me ensinou uma coisa. Filho, seja honesto com as pessoas. Valorize o ser humano. A minha mãe deixou lições importantes. Minha mãe morreu já tem 14 anos. E não vai ser a minha condição que vai definir o meu caráter. Entre escolher ser bandido, entre escolher ser do mal, não está atrelado à minha cor, está atrelado à minha opção. Eu tinha tudo para dar errado. Hoje eu tenho a minha família, hoje eu tenho o meu negócio, hoje eu tenho, sabe, eu me dou com diversos tipos de pessoas. Não é só vidas negras que importam não, meu caro. Todas as vidas importam. Todas as vidas importam. E eu não concordo com isso. Por isso que eu abomino todo e qualquer tipo de movimento negro que faça isso. E outra coisa, eu nunca vi Martin Luther King que lutou, passou por tudo que ele passou. O apartheid, que foi uma das piores coisas dentro da segregação racial, dentro do estado do Rio de Janeiro, dentro do estado de, se eu não me engano, dos Estados Unidos. E eu nunca vi Martin Luther King se vitimizar, se dizer o pobre coitado. Mas aqui no Brasil, fica esses mimizentos, esses meninos criados com vó. Vandalismo é coisa de bandido. Vandalismo é coisa de bandido. Se eu destruo um patrimônio privado de outra pessoa, independente de que eu era ser negra ou branca, eu sou um bandido. E não se resolve nada destruindo as coisas dos outros. Agora é o seguinte, nós temos que aprender a avaliar as coisas, a pesar as coisas, e não saindo por aí, comprado por esses discursos idiotas, por esses babacas que aparecem aí na mídia dizendo com a voz mais mansa do mundo que nós estamos num país totalmente racial. Um país que mais morre negros na face da terra. É uma conversa fiada do caramba. Não foi movimento negro que me colocou ou que me fez ser o que eu sou hoje. Não foi nenhum movimento negro. Quando eu passei aperto junto com a minha família, não existiu um movimento negro. Sabe quem me ajudou? Instituições religiosas, inclusive igreja católica, pessoas de pele clara, mas que têm um caráter, que ama o ser humano. O amor não está atrelado à cor. O amor a outro ser humano não está atrelado à cor. O amor a outro ser humano está atrelado à pessoa. Eu decido amar. Eu decido odiar. Sou eu quem decido. E eu prefiro o amor porque o ódio é um peso muito grande para poder se carregar. Somente os idiotas carregam esse tipo de peso. Eu não dependo da minha cor para ser quem quer que eu seja ser. Eu dependo, sim, da minha força de vontade, do meu caráter, de ser honesto com as pessoas. É isso que vai fazer eu ser um ser humano. E ponto.